Fábio Rosa e o Ailton Rodrigues, nossa equipe está em Assis, né? E vocês estão aí, parece que vai ter arraiar, que conversa é essa, meu irmão? Boa tarde novamente, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no recinto da FICAR, recinto de exposições bastante conhecido aqui em Assis, onde está acontecendo um drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Você já falou do arraiar, né? Arraiar porque o pessoal fez um drive-thru temático dessa vez, viu? Tem algumas bandeirinhas de festa junina por aqui, o pessoal que está aplicando as doses da vacina também, estão usando aí alguns chapéuzinhos característicos, mas quem vai dar mais informações pra gente sobre mais essa ação de vacinação em massa aqui na cidade é a Camila Delquiaro, que é coordenadora de programas de atenção básica da Secretaria Municipal da Saúde. Boa tarde, Camila, obrigado. Quem é o público-alvo desta ação específica de vacinação hoje aqui na FICAR, em Assis? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui no recinto de exposições da FICAR, realizando a aplicação da vacina pra Covid-19 nas pessoas que têm mais de 58 anos, sem comorbidades, e naquelas pessoas com mais de 18 anos que apresentam alguma comorbidade. É necessário trazer o comprovante da comorbidade e um comprovante de residência. Bom, nós estamos observando que está bem tranquilo. Começou hoje de manhã, né, às 9 horas da manhã, e está assim, sempre tranquilo. As pessoas precisam fazer algum agendamento pra chegar aqui, ou quem tiver nesse público-alvo é só chegar aqui na FICAR e até que horas, por favor? É, a gente começou às 9 horas da manhã, nós iremos até às 16 horas da tarde. É só chegar, quem está dentro do grupo, né, dessa faixa etária, é só chegar com documento com foto, número do CPF e comprovante de residência, e a gente já vai fazer a aplicação da vacina, Fábio. Tem mais uma notícia importante que o município, né, Assis, está recebendo hoje as primeiras doses da Pfizer, né, e essas doses já serão utilizadas amanhã. Como é que é isso? Isso, amanhã nós vamos continuar com a ação aqui no recinto de exposições da FICAR, também das 9 às 16 horas, nós utilizaremos a vacina da Pfizer, que estamos recebendo hoje, para os profissionais da educação com mais de 18 anos da rede básica. Os profissionais também não precisam fazer nenhum tipo de agendamento amanhã, é só chegar e tomar a vacina. Os profissionais contemplados nessa categoria, a gente já recebeu a lista das escolas que eles possuem o vínculo, né, como são os profissionais da educação da rede básica, o nosso contato foi direto com a Secretaria Municipal da Educação e a Diretoria de Ensino do Município. Então, a gente já tem a lista prévia desses profissionais que vão ser imunizados amanhã. Tá certo, obrigado pelas informações. Para encerrar, Rodrigo, a Secretaria Municipal da Saúde de Assis disse que disponibilizou mil doses para vacinação hoje aqui no recinto da FICAR, Então, lembrando rapidamente, para quem tem 58 anos ou mais sem comorbidades ou maiores de 18 anos com comorbidades. Tá dando para ver, tá bem tranquilo, tá chegando ali agora um carro, vem um de cada vez, tá bem tranquilo. Então, quem mora em Assis e pertence a esses grupos aí prioritários, é só chegar aqui no recinto da FICAR para tomar a sua dose da vacina contra a Covid-19. Eu volto com você.